Olá, sou Isabel de Abreu da TOTS MNET e demonstrarei a rotina alteração do número da nota do módulo almoxarifado. Utilize este sub-item para alterar o número da nota fiscal ou a sua data de emissão. Clicaremos em movimentação, compra, alteração do número da nota. Clique no botão procurar. Para realizar a alteração desejada, você pressiona o botão editar. Em caso, eu vou alterar o número da nota fiscal. Eu verifiquei se está ok, o sistema me trouxe o favorecido, a nota fiscal, o valor e a data que ela foi omitida. Mesmo que essa nota fiscal já tenha ocorrido o seu pagamento, é possível alterar o número de sua nota. Eu pressiono o botão confirmar. Sistema retorna mensagem, operação concluída. Ficamos por aqui e até o próximo EAD. E aí E aí E aí